Hoje do canal Massachef eu trago pra vocês uma receita de uma pizza feita na frigideira, sem fares de trigo, sem glúten, muito fácil de fazer. Ficou curioso, né? E ainda não é inscrito? Poxa, aproveita agora, se inscreve no canal e não esquece também de assinar o sininho pra receber toda a justificação de todo o vídeo novo que eu colocar aqui no canal e deixar um like se gostar do vídeo e um deslike se não gostar, beleza? Mas agora, vamos deixar de falar e vem pra cozinha comigo e vamos trabalhar. Essa receita é pra uma pizza de 20 centímetros. E pra isso eu vou usar meia xícara de água, um pouquinho de sal, vou temperar essa água com um pouco de orégano, azeite. Misturou, água temperada, agora eu vou colocar meia xícara de farinha de grão de bico. Só misturar tudo, pessoal. Tô usando aqui um fuê pra poder misturar. Misturou, prontinho. Nossa massa da pizza está pronta. Difícil, né? E agora vamos lá pra frigideira fazer a pizza. Numa frigideira antiaderente, vou colocar um pouco de azeite. Vamos untar a nossa frigideira. Vou colocar toda a minha massa de pizza. Vou tampar e deixar cozinhar em fogo bem baixinho. Não precisa virar a massa. Agora vou colocar molho de tomate. Bastante molho, espalhar bem. Vou colocar mussarela light. Você também pode usar o queijo mussarela de búfala, ou o queijo minas, ou o queijo da sua preferência, né? Vou colocar também uns tomatinhos. Vou colocar também umas folhas de manjericão. Vou fazer uma pizza marguerita. Azeitonas. Também amo azeitonas. Tem muita gente que não gosta, mas eu adoro. E pra finalizar, orégano. Aí em seguida eu volto a tampar até terremeter o queijo. E está pronta, pessoal. A nossa pizza é feita com farinha de milhão de bico. Agora é só tirar da frigideira. Só soltar aqui. Muita calma nessa hora. Pronto. Olha que linda, gente. Vou partir aqui um pedaço pra vocês verem. Deixa eu arrumar o manjericão pra cá. Macia, pessoal. Muito fácil de fazer essa pizza. A massa fácil de cortar. Pra você que é intolerante à glúten, não pode comer farinha de trigo, uma opção ótima pra você fazer uma pizza em casa de frigideira. Fácil, fácil de fazer. Aqui está a nossa pizza. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa pizza. sem farinha, sem grúten, de frigideira, muito fácil de fazer. E você faça na sua casa, né? Fácil com seus amigos, com a sua família. Mas não deixe de fazer. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Saborei a nossa pizza. E até o próximo vídeo. Valeu!